Senhor, vos dê-te as palavras de vida e terra, vos dê-te as palavras de vida e terra. Senhor, vos dê-te as palavras de vida e terra, vos dê-te as palavras de vida e terra. A lei do Senhor é perfeita, ela reconforta a alma. O testemunho do Senhor é fiel, é sabedoria do Senhor. Senhor, vos dê-te as palavras de vida e terra, vos dê-te as palavras de vida e terra. São justos os mandamentos do Senhor, eles alegram o coração. Os preceitos do Senhor são claros, são os parâmetros dos nossos olhos. Senhor, vos dê-te as palavras de vida e terra, é pura bondade do Senhor, é imutável como eterno. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos eles são reis. Senhor, vos dê-te as palavras de vida e terra, nos livros que terra e terra. Senhor, vos dê-te as palavras de vida e terra. Mais precioso do que o ouro, ó por isso e vôo. Mais saboroso do que o meu Deus pão. Mais saboroso do que o ouro, ó por isso e vôo. Senhor, vos dê-te as palavras de vida e terra. Qual é o olhar de vida e terra. Amém.